Fala aí galera, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma sessão do TDevrox Tira Tema. Falando hoje mais uma vez, respondendo mais uma vez todas as questões de vocês, todas as perguntas, as temas, as enxurradas de e-mails que eu recebo todas as semanas sobre diversos temas recorrentes. Então hoje aqui, deixa eu passar para o próximo slide aqui, o que mais me perguntam, como mostrar de maneira simples a obrigatoriedade de um campo no mobile. Existem milhares de maneiras diferentes, de formas diferentes de fazer isso, e hoje eu vou mostrar uma delas, é a que eu mais gosto de usar, é algo bem simples, bem legal, e você pode usar isso na verdade no VCL, no desktop, em qualquer lugar, você pode utilizar esse mesmo mecanismo, talvez trocando uma outra forma de trabalho, mas de forma geral, dá para fazer em qualquer aplicação de vocês, em qualquer software, em qualquer aplicativo, tá? Então eu vou mostrar uma técnica bem interessante aqui para vocês. Vamos lá então? Perfeito, já estou aqui com o Delphi aberto, com uma aplicação aberta aqui, e a ideia é a seguinte, eu quero mostrar de maneira visual que um campo ainda não foi preenchido, ele é um campo obrigatório. Então a gente vai ver como que eu faço isso na minha aplicação, tá? Bom, eu mostrei isso no curso do mobile para os alunos, se você é meu aluno, provavelmente você já viu isso, tá? Mas, enfim, eu gosto de fazer, colocar uma linha na parte inferior do edit, onde a gente consegue saber se o campo foi preenchido ou não. E eu uso, para validação, uma expressão regular, tá? Então dá para fazer com expressão regular, para a gente poder identificar se aquele campo está preenchido ou não, e se ele é um valor que é condizente com o tipo de campo. Então, por exemplo, um e-mail, né? Ah, eu preciso validar para ver se o e-mail é um endereço de e-mail válido, né? Na verdade, a gente não vai fazer a validação para saber se o e-mail existe, mas pelo menos para saber se está no padrão de e-mail, né? Tem um arroba, tem um .com, um .com.br, né? A gente pode verificar também um CPF, a gente pode verificar várias coisas. Desde que a gente conheça lá, pegue as expressões regulares e monte essas expressões regulares. Então, é bem fácil, bem interessante, vou trazer algumas delas para vocês aqui, tá? Então, vamos construir uma aplicação bem simples. Eu vou começar aqui colocando um edit na tela, né? Colocar aqui um edit para CPF, tá? Vou colocar aqui no formato de Android, né? Vou fazer assim, ó, colocar três edits aqui na tela, tá? Vamos até copiar e colar esse cara aqui, ó. Deixa eu deletar esse, né? Copiar esse cara aqui, colar. Então, esse vai ser o segundo. E vou colar mais um aqui, para a gente poder colocar aqui pelo menos, né? Três edits na tela. A gente vai testar aqui, na verdade, a gente vai testar só dois. Vamos testar só e-mail e senha, tá? E-mail e CPF, que é o que eu tenho aqui fácil de expressão regular, tá? Bom, o primeiro vai ser o CPF, então a gente vai colocar aqui, ó, no login prompt, né? CPF. Login prompt não, desculpa, no text prompt, tá? Então, CPF, eu vou colocar ele aqui centralizado, tá? Aqui no horizontal line, centralizado. E o próximo aqui vai ser o meu e-mail, certo? Beleza, vou colocar aqui também centralizado. Perfeito, perfeito. Então, o objetivo é eu verificar aqui se o cara já digitou ou não este CPF e se, por ventura, esse CPF está no seu formato válido, né? Ali, tantos caracteres, né? O e-mail é a mesma coisa. Então, a gente vai fazer esse trabalho, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou pegar um componente chamado line, né? Vou pegar esse componente line. Esse componente, ele tem algumas características interessantes, ele vem aqui como default na diagonal, né? Então, você vai ver aqui no line type, tem uma opção aqui que é o bottom, tá vendo? Ele vai ficar pequenininho aqui, vai ficar ao bottom, tá? Então, eu diminuo um pouquinho ele aqui, né? E eu vou arrastar esse line para dentro do primeiro edit, ó. Vou colocar ele aqui, vou alinhá-lo ao bottom, no meu edit, né? Eu vou fazer uma cópia dele aqui, ó. Copiar. E vou clicar aqui e vou colar. Vamos ver se ele vai deixar colar dentro do meu outro componente. Não deixou, ele copiou dentro do próprio formulário, tá? Ele está aqui embaixo. Vou arrastar ele aqui para dentro. Beleza, então está lá, ó. Então, o que eu quero fazer? Qual que é o objetivo? Vamos pensar o seguinte. Se ele, se o campo estiver preenchido, ele vai ficar de uma cor. Se ele estiver vazio, fica de outra cor. E se ele estiver preenchido, mas num formato inválido, ele fica de outra cor. Então, a gente vai ter três cores aí para essas linhas, tá? E isso a gente vai interagir com alguns eventos do Delphi, né? Do Mobile, do FireMonkey, para a gente poder fazer isso. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar aqui uma expressão regular, tá? Eu vou criar, pegar um método que eu já tenho aqui, né? Deixa eu só copiar aqui para o lado. Vamos pegar aqui assim, ó. Eu vou criar uma function, tá? Eu vou criar uma function aqui, ó. E precisa ser uma function, né? Pode ser uma procedure mesmo, tá? Eu ia criar aqui uma unit, mas não vai precisar, tá? Então, eu vou pegar aqui procedure, validar campo. O que eu vou precisar nesse validador, tá? Vou precisar de uma const que vai ser o meu a campo, do tipo t, edit, um const, a linha, do tipo tline, tá? Linha, tline, beleza? E vou precisar aqui também, deixa eu só, acabei apertando uma tecla de atalho, né? Vou precisar também aqui, o tipo de validação, tá? Deixa eu apertar o insert aqui, só um instante aqui, beleza? Ah, beleza. Uma const é a tipo validação, tá? Então, eu vou colocar t tipo validação. E a gente vai criar um tipo aqui para ficar mais fácil, né? Deixa eu salvar o nosso formulário aqui. Vamos salvar o nosso exemplo aqui em eventos. Vou colocar aqui... Eventos não, vou colocar aqui. No tdbrox, no github, né? Vamos colocar aqui no github, que depois eu vou subir, né? Vocês vão ter acesso a esse fonte aí. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, é só clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai ter o acesso ao código fonte, tá? Então, vou colocar aqui expressões regulares, tá? Regulares, ok? Beleza. Vou colocar aqui o nome do formulário, não precisa. Eu vou colocar expressões aqui no nome do meu aplicativo, né? Tá? Ctrl-Shift-C. E aqui a gente vai fazer a programação, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, deixa eu só puxar para o lado aqui as minhas expressões regulares para vocês poderem ver, tá? Eu tenho aqui umas constantes. Deixa eu só copiar elas aqui. Vou trouxer. Vou colocá-las aqui na parte superior. Vou dar um const. E aqui, ó. Eu tenho duas constantes, né? Que são a constante do CPF e a do e-mail, tá? Então, essa é a expressão regular que pode ser utilizada para a gente validar, né? Uma validação seca, né? Uma validação aí para saber se está no formato correto, né? A gente vai utilizar esse cara aqui. Beleza? Então, vamos programar isso daqui, ó. Vamos lá. O que a gente vai precisar fazer, né? Ah, eu vou criar um tipo aqui também, né? Deixa eu só pegar o tipo aqui certinho. Como é que eu vou criar ele? Vamos criar o tipo lá em cima também, ó. Vamos criar um type. T tipo validação. Igual. Eu vou ter aqui tvcpf, tá? E tve-mail. Para quem não conhece, nunca criou, para quem é iniciante, né? Geralmente, a gente usa por convenção a primeira letra e a segunda letra aqui para poder gerar esse prefixo, tá? Isso é uma convenção do Delphi. Não é obrigatório, mas é sempre importante você utilizar as convenções aí para ficar mais fácil, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos lá para a nossa aplicação. Eu vou fazer algo bem simples mesmo. Você pode modificar o código aí para ficar ainda mais simples depois, tá? Não tem problema nenhum. Então, eu vou dar um case aqui. T tipo validação, né? Off. Aqui. E aí, eu vou ter a opção tvcpf. Tá? É... Dois pontos, begin-ent e tve-mail. Dois pontos, begin-ent. Ok? Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Se for... Eu vou fazer um typecast aqui, né? Muita gente vai me reclamar aí porque eu só tenho... Eu já estou chegando como t-edit ali, mas eu previ isso daqui porque eu posso depois utilizar com combo box, com outros componentes, tá? Mas depois você pode modificar isso aí a seu gosto, tá? Então, eu faço um typecast aqui, ó. T-edit, né? Do acamp. Beleza? Ele sempre... Nesse caso aqui, como eu já estou passando com a classe t-edit, né? Então, ele sempre vai ser t-edit. Então, o pessoal vai me reclamar um pouquinho que eu poderia colocar, por exemplo, t-fmx-object aqui, né? Poderia fazer isso aqui, ó, tá? Porque daí, sim, eu teria que usar o meu... O meu typecast com t-edit para poder verificar qual que é o tipo de campo que está chegando, né? O tipo de variável que está chegando. Mas, enfim, tudo bem. Fica por didática aí, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. .text, né? .equals E aí, aqui, eu vou colocar empty str, tá? Beleza. O que eu estou verificando aqui? Primeira validação é se o campo está vazio. Se ele estiver vazio, eu vou fazer com que a minha linha fique de alguma outra cor. Então, eu vou fazer aqui também um t-line, o A linha. Você pode fazer direto também. Vamos fazer direto aqui, vai. Ó, t-line.stroke.color Stroke, né? Stroke.color Dois pontos igual. Aí, você vai colocar aqui t-alpha colors Certo? Deixa eu ter alfa colors. Aqui, eu vou ter que adicionar um campo lá em cima, provavelmente. Não, não vou precisar, não. Vou colocar aqui white. Então, o que acontece? Se ele estiver vazio, se o campo estiver vazio, ele vai ficar branco, né? Então, o edit vai ficar branco ali indicando que está vazio. Tem que preencher essa informação, né? Se... Aí, eu vou refazer isso aqui, ó. Se... Nem precisaria, na verdade, né? Não preciso disso aqui. t-reg-ex Eu já vou explicar o que é. O que é. Reg-ex .ismath Tá? De t-edit a campo .text Perdão. .text Vírgula C Exp Alguma coisa CPF, tá? Eu vou explicar o que é isso daqui, ó. Essa classe aqui é a classe que faz os testes do... Da expressão regular, né? Então, eu vou precisar declarar aqui. Deixa eu ver se ele vai encontrar. Ó, Ctrl-Shift-A Vamos ver se o Delphi vai encontrar pra gente a unit onde está gravado esse cara aqui, ó. Não encontrou. Deixa eu só olhar rapidinho aqui na minha cola. Se me falha a memória, é na Math. Né? Não. System.regularExpressions Então, eu vou declarar aqui, ó. No uses System.regularExpressions, tá? Então, você vai precisar declarar essa unit aí no seu formulário, ok? Muito bom. Feito isso, ele está ainda falando mais alguma coisinha aqui. If, tal, propriedade. Deixa eu ver o que está mais de errado aqui. Vamos lá. Smash, né? Na verdade, tem um C aqui, ó. Tem um C aqui. Beleza, ó. Ele já identificou ali pra mim. Então, o que eu estou falando? Se a expressão regular, né? Se o valor que está aqui bater com a expressão regular, que é a nossa constante, então ele vai ficar de outra cor. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar a cor Spring Green. Spring Green, ok? É um verdinho, tá? Se não, o meu A linha, ponto, stroke, ponto, color, né? Vou copiar aqui também. Deveria ter copiado já antes, né? Vou colocar aqui Red, ok? De vermelho. Certo? Então, com isso, toda vez que eu chamar esse método, ele vai passar por aqui e vai colorir a nossa linha de acordo com o que a gente está especificando aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com o e-mail, tá? Então, vou colocar aqui, ó. A única diferença é que aqui eu vou ter o exp e-mail, certo? E a linha, né? Aqui está tudo certinho. Deixa eu só verificar se tem mais alguma coisa. Eu acho que não. Tudo tranquilo. Como eu falei, né? Dá pra você melhorar ainda mais a nossa função aqui, ó. Por exemplo, eu poderia identificar aqui no próprio parâmetro qual que é o campo. Enfim, dá pra fazer um monte de coisa aí, tá? Mas, basicamente, é isso aqui que a gente vai fazer. Então, ele passou por aqui, verifica o CPF, passou por aqui, verifica o e-mail e vai trocar a cor ali do nosso edit, tá? Muito bom. Então, vou salvar esse cara aqui. E aí, pra gente colocar isso no nosso sistema, como é que a gente vai fazer isso, né? Nós vamos pegar aqui cada um desses controles, né? Eu vou pegar aqui o CPF, vou lá no meu onChangeTrack, tá? Tem que ser nesse evento aqui, que é o mais indicado pra esse caso, tá? E basta eu chamar aqui o validar campo, né? E passando o que eu preciso. Qual que é o campo? Edit1.text, né? Ó. Aqui, aliás, só o edit1, na verdade, né? Que é um ponto edit, tá? O edit1, o linha, que vai ser o line1, se não me falha a memória. E aqui, qual que é o tipo de validação, né? Que vai ser um CPF, beleza? Mesma coisa vai acontecer aqui no e-mail. Então, vamos lá no onChangeTracking, tá? Só não pode esquecer o evento ali, ok? Então, aqui vai ser e-mail, aqui o line2, e aqui vai ser o edit2, tá? Beleza. Feito isso, acabou. Já não preciso mais fazer nada aqui. É só tomar cuidado, vamos ver se ele vai manter aqui a nossa linha na parte superior, né? Então, aliás, manter a nossa linha acima da linha que já existe aqui no edit, né? O edit do Android já tem uma linha embaixo, né? Se você rodar isso no iOS, não vai ter problema, porque o iOS é totalmente transparente aqui. Bom, vamos lá? Vamos executar aqui. Errinho. Ah, já sei o que que é. Aqui é o A tipo validação, tá? Então, é esse cara aqui que eu tenho que testar e não o A classe direto, né? Então, aqui tem o errinho, tá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos executar a aplicação com calma aqui, tá? Ele ainda não... Ele tá preto aqui embaixo, tá? Eu acho que não dá pra perceber. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele tá pretinho embaixo, tá? Porque eu precisaria chamar esse método lá no onCreate já pra ele entrar na janela já com o branquinho no rodapé, tá? E no Windows ele tem essa carinha diferente aí. Diferente não, né? A carinha é mais padrão do edit. Então, a gente não vai perceber muita diferente. Ele vai rodar no mobile também, ok? Então, olha só. Se eu digitar aqui, ó, qualquer coisa, ele já vai ficar vermelho, né? Por quê? Tá fora do formato, né? Então, olha só. Eu vou colocar aqui na minha tela do lado, pegar aqui um gerador de CPF, né? E vou colocar um CPF válido aqui, ó. Se você notar, ele já ficou branco, né? Eu digitei alguma coisa e apaguei, ele ficou branco. Então, indicando, né, que tá vazio o campo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 44174570698. Olha só, ficou verdinho ali, indicando que tá num formato válido, um formato correto aí de CPF, tá? Mesma coisa vai acontecer com o e-mail. Então, eu vou clicar aqui no e-mail. Vou colocar o e-mail aqui do tdevrox, ó, tdevrox, arroba, tdevrox, ponto com. Ó, já colocou, porque existe, né? Aliás, é um e-mail válido, tá? Ponto. Aí já deu erro, porque eu coloquei um ponto a mais. Mais BR, tá? Então, ele modificou pra mim aqui, colocou os dois verdinhos, tá? E aí, se eu apagar tudo, ele vai ficar branquinho lá embaixo. Então, de uma maneira muito simples, muito fácil, a gente consegue fazer com que ele mostre pra gente aí, né? Uma indicação visual de que tem alguma coisa faltando aí no nosso cadastro. Isso é bem interessante, bem legal. Deixa eu só fazer um teste rápido aqui pra gente continuar. Se a gente for para o iOS, tá? Eu acho que não vai funcionar pro Windows, mas de qualquer forma, tem uma opção aqui que é o transparente edit, tá? Aqui para o iOS, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui pro outro componente, né? Então, vou pegar esse cara aqui também, colar aqui. Beleza. Vamos ver se ele vai rodar no Windows. Vai acatar também isso aqui. Eu acredito que não, mas vamos lá. Vamos ver se ele vai acatar. Ó lá, acatou. Tá belezinha. Legalzinho. Então, eu posso testar isso daqui, ó. 2, 6, 6, 4, 5, 2, 0, 0, 0, 1, 2, 3. Ó. Tá dentro do padrão, né? Vou pegar e fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá? Ele não vai testar se o e-mail existe. Então, se eu fizer a arroba 1, 2, 3, alguma coisa, ponto com, ele vai funcionar aí e vai mostrar pra gente que tá dentro dos padrões. Pra eu testar, validar um CPF, eu vou ter que usar uma função de CPF que tem arrodo aí na internet, tá? Então, a gente nota aí que de uma maneira bem simples, bem tranquila, a gente consegue mostrar visualmente para o nosso usuário que tem alguma coisa faltando ali no nosso aplicativo, tá? Isso serve, como eu falei, isso serve também pra VCL, né? Tem outros componentes ali, em vez de usar um line, você vai usar um shape, enfim, tem outros controles ali, mas a ideia, a essência é a mesma, tá certo? Então, é isso aí, galera. É isso que eu queria falar nesse vídeo, né? Mais um vídeo aí do Tiratema respondendo suas perguntas. Lembrando, né? Nossa página aí de treinamentos, cursos.tdavrocks.com.br barra treinamentos, né? Nossas redes sociais, acessem as redes sociais. Agora eu tô falando também, tô gravando vídeos também para o IGTV do Instagram. Então, olha lá no Instagram do TDAVROCKS, tá? E agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Não esqueçam, se inscrevam no canal, se você é novo, se é a primeira vez que tá acessando aqui, se inscreva no canal. É só você parar o mouse aí em cima do vídeo, vai aparecer no canto direito inferior o botãozinho para se inscrever. Ou aqui embaixo também, perto da descrição, vai aparecer pra você aí o link pra se inscrever. E também o sininho, né? Não esqueça, marca o sininho aí pra você poder receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo aqui. Vídeos todas as segundas, quartas e sábados. Respondendo todas as perguntas de vocês aí aos sábados, às 11 horas, tá? Não esqueçam, quer o código-fonte, quer ver como é que isso funciona na prática? Entra aqui na descrição do vídeo, dá uma olhada lá, solicite seu código-fonte, clica. E receba o seu código-fonte no seu e-mail aí, o link pra você baixar e utilizar aí à vontade as expressões regulares no seu sistema, tá certo? Então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima!